O que é isso? Me mando morar na rua Voltei pras putas Voltei pras putas A Carol senta com a Xota e a Juju com a boca Voltei pras putas Voltei pras putas Essa verdade é solteira Confesso que é uma loucura Terminei com ela Me mando morar na rua Só pra ela ficar ciente Voltei pras putas Voltei pras putas A Carol senta com a Xota e a Juju com a boca Voltei pras putas Voltei pras putas A Carol senta com a Xota e a Juju com a boca Jupa Cara de braba que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada E as vezes a Juju com a Xota e a Juju com a boca Voltei pras putas 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 A Carol senta com a Xota e a Juju com a boca Jupa Voltei pras putas Voltei pras putas A Carol senta com a Xota e a Juju tá do Cajuba